Música Olá, o repórter NBR está no ar, trazendo para você as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou hoje pela manhã, aqui na NBR, do programa Agora Brasil, com a jornalista Carla Wattier. O ministro voltou a defender a reforma da Previdência para que todos os brasileiros possam receber os benefícios no futuro. E falou dos desafios para o Brasil. Vamos acompanhar um trechinho da entrevista. Quais são os desafios, então, do Brasil daqui para frente, vencida essa etapa das reformas, ministro? O desafio é não só continuar crescendo, como crescer mais, crescer a taxas mais elevadas. Então, existe um número muito grande de reformas que estão sendo feitas no momento, visando garantir taxas maiores de crescimento e visando garantir inflação na meta. Por exemplo, nós estamos mudando coisas que alteram a vida de cada pessoa, de cada cidadão. Burocracia. Burocracia no Brasil é muito grande. Tudo é difícil. Nós estamos fazendo um projeto enorme para resolver esse problema. Por exemplo, na área de pagamento de imposto, na área de mudança de procedimentos de cartórios, etc. Alguém quer abrir uma empresa hoje na cidade de São Paulo, por exemplo, demora 101 dias para conseguir registrar todos os papéis. Nós vamos baixar isso para sete, num primeiro momento, e depois para três. E vamos assim, uma série enorme de reformas que visam simplificar a vida do cidadão. O cidadão que vai pagar o imposto, o cidadão que vai num posto de saúde. Então, existe toda uma série muito grande de projetos visando fazer com que o Brasil funcione melhor, que a população possa ter melhores serviços. E, principalmente, que todos tenham garantia. Primeiro, que tenham um bom emprego. Segundo, a inflação é baixa. Terceiro, que vão receber a aposentadoria o dia que se aposentar. Além da exibição na NBR, o Agora Brasil é transmitido pela Rede Nacional de Rádio, com a participação de comunicadores de todo o país. Mais informações na internet. Na primeira prévia de maio, divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas, o IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado, teve a menor taxa desde 1989. O indicador recuou 0,89%. Ou seja, o clima econômico melhorou no Brasil entre janeiro e abril. Segundo a FGV, a principal contribuição veio do grupo Habitação, que recuou 0,17%, após uma alta de 0,68% no mês anterior. A importância da participação da iniciativa privada na retomada do crescimento e nos investimentos do país foi tema de um encontro em São Paulo. O evento reuniu governo e mercado financeiro. A conversa dos ministros da área econômica foi com representantes do mercado de investimentos e capitais. Segundo o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, uma indústria responsável pela gestão de 3,7 bilhões de reais. O ministro abordou as mudanças realizadas pelo governo para estimular a economia, chamadas de micro-reformas. Entre elas, a liberação dos recursos de contas inativas do FGTS, a nova lei das estatais, revisão do marco regulatório do pré-sal e o portal único de exportação. Ele comentou ainda a importância da participação da iniciativa privada, não só na aquisição e administração dos projetos de infraestrutura, mas também no financiamento deles. A nossa estratégia para suprir o déficit de infraestrutura no país está calcado principalmente nas parcerias com o setor privado. Em duas vertentes. Primeiro, a parceria com operadores de infraestrutura. Então a gente faz as concessões, por exemplo, dos aeroportos agora, operadores privados adquiriram essas concessões. Mas nós precisamos também do setor privado para financiar o investimento que será necessário. Na opinião do ministro, embora tenha recursos, o BNDES não deverá investir em projetos que podem ser financiados pelo capital privado. E segundo o Diogo Oliveira, as oportunidades são muitas. Só na próxima rodada de concessões do Programa de Parcerias de Investimentos, serão 33 leilões. A segunda rodada do PPI prevê 55 bilhões de reais em investimentos. Então, precisamos que esse recurso chegue até os operadores do projeto. Recursos que poderão ser investidos se a iniciativa privada tiver segurança jurídica e regulatória para aplicá-los. Condições que, de acordo com o ministro da Fazenda, estão sendo implantadas pelo governo e serão consolidadas com a aprovação das reformas estruturais. A grande razão da volatilidade da economia brasileira nas últimas décadas era a questão fiscal. A despesa pública subia de forma exagerada, descontrolada e a dívida também. E isso, de tempos em tempos, levava a uma crise e levou taxa de juros muito elevada, taxa de inflação. Opinião compartilhada por integrantes de fundos de investimentos. Em geral, a grande maioria confia muito nessa reforma. Ela é fundamental para o êxito econômico do governo e todas essas reformas, sem dúvidas, vai alavancar o mercado. Mas para o mercado se manter confiante na melhor econômica, Henrique Meirelles entende que as reformas precisam ser aprovadas o quanto antes. A nossa expectativa é que as reformas sejam aprovadas no primeiro semestre. Agora, se por ventura alguma coisa, alguma reforma, alguma votação importante for deixada para agosto, não é o ideal. Esses dois meses podem, sim, ser muito importantes para a expectativa e o crescimento econômico deste ano e do próximo. A safra de grãos deve bater recorde em 2017 e chegar a 233 milhões de toneladas. Um aumento de 26% em relação à safra anterior. Segundo o quarto levantamento da safra, divulgado hoje pelo IBGE, o arroz, o milho e a soja são os destaques. Somados, representaram 93% da estimativa da produção e responderam por quase 90% da área a ser colhida. A estimativa também aponta aumento da área plantada. O Mato Grosso lidera como o maior produtor nacional de grãos, seguido pelo Paraná e Rio Grande do Sul. A gente fica por aqui. Outras notícias você acompanha também pelas nossas redes sociais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau, tchau.